Bem-vindos ao Bede Barbárie, eu vou falar com vocês, como prometido, sobre as últimas 5 leituras que eu fiz por aqui. Bom, quem assistiu a última leituras do mês viu que eu aboli esse quadro no canal, e a minha ideia é de tantas em tantas leituras vir aqui e falar com vocês. No momento eu tô achando que 5 leituras é uma ótima quantidade, então eu queria que vocês opinassem um pouquinho, porque eu vou fazer testes, então às vezes os vídeos ficam mais curtos, vocês conseguem ver todas as leituras porque são videozinhos esparçados, comentem aqui embaixo, então, ao final ou no meio, o que vocês estão achando dessa quantidade, porque esse feedback ajuda bastante quando a gente tem que tomar essas decisões aqui no canal. E vamos lá, tem coisas bastante diversas aqui. O primeiro deles é o Se Adaptar, da Clara Dupont Monod. Ele é publicado pela Dublinense, tem tradição do Diego Grando. Esse aqui é o livro de novembro do Clube Double, e ele é um livro que tem uma proposta muito diferente. Eu até amei que, tipo, a paleta aqui, eu acho que eu tenho que fazer resenha dele com esse look, porque deu tudo certo aqui. Agora que eu vi na câmera, gostei demais. Mas esse livro aqui, ele é um livro que eu tava muito ambivalente com ele no começo, porque ele tem uma proposta que eu achei muito ousada, e quando começou, na verdade, não estava gostando, e aí depois isso mudou. Eu vou explicar pra vocês. A proposta do livro é o seguinte, tem uma família que tem dois filhos, e o terceiro filho, ele nasce inadaptado, ele tem uma questão física, biológica, que o cérebro dele não envia mensagens para o resto do corpo. Então, ele não enxerga, ele não se movimenta, então ele não consegue fazer trocas com esse mundo exterior. E a gente tem o irmão mais velho, a irmã do meio, e esse terceiro filho. A gente vai ter a narrativa contada pelas pedras do jardim, então sim, são seres animados na parede, contando essa história. O primeiro capítulo é sobre esse irmão mais velho, que é um irmão que ele vai se doar, e ele vai entrar na pira de cuidar desse irmão inadaptado. A segunda é a irmã do meio, que tem, assim, ojeriza por esse irmão. E essa foi nessa irmã que me conquistou a narrativa, mas eu vou falar mais pra frente. E a terceira parte é sobre um quarto irmão, que ele nasce anos depois desse irmão inadaptado, e ele cresce muito à sombra, porque ele não viveu esse momento, e ele sente que tudo que a família experiencia, de alguma forma ou de outra, está muito relacionado a esse irmão. Então, ele se sente sempre muito excluído, sempre muito nessa sombra. E aí eu vou explicar pra vocês, a primeira parte do menino que cuida do irmão, não é que eu não tenha me identificado, pelo contrário, talvez. Talvez porque eu me identifiquei e entendi essa necessidade, esse desejo de cuidado, de carinho, de demonstração, de afeto, por meio desses atos de serviço, como a galera costuma dizer, apesar de eu não gostar muito dessa teoria dos tipos de afeto, né, das linguagens do amor. Mas eu me identifiquei talvez tanto, que é por isso que eu não tenha gostado dessa primeira parte, porque pra mim ali não havia nada de novo, né. E é muito bonito, porque é um garoto jovem, e ele abdica muitas vezes da relação com os amigos, pra estar presente com esse irmão. Ele tem uma relação de culpa que é muito interessante, esse jogo que se estabelece, de ele querer viver a vida, mas ele querer proteger o irmão. Esse garoto que a expectativa de vida era de três anos, ele vive até os oito. Então, cada minuto a mais é uma vitória, tanto quanto cada minuto com outra coisa, com outra pessoa era um minuto a menos, né. E é uma coisa que a gente, que se aplica a todos nós, mas isso só fica em perspectiva quando existe uma possibilidade real de perda, né, desse parente, desse amigo, dessa pessoa que tem algum afeto pela gente e a gente por ela. E na segunda parte, como a menina tem essa repugnância pelo irmão, e aí isso vai tanto do físico, né, de ela comenta das remelas, ela comenta do ato de limpar o irmão, são coisas que crianças têm muito, né. Criança, ai, meleca, ai, beijo, saliva, é uma coisa que me parece bastante infantil. Mas é muito interessante também, porque o crescimento dessa garota se dá muito na comparação entre ela e a mãe, de uma forma muito curiosa, porque ela é representada muitas vezes aqui como uma garota, que é forte, só que ela percebe que a força dela, bruta, não se compara à da mãe. Que tá lapidada pelo vento, pelo tempo, é como as pedras da montanha, ela diz no momento, e que é muito mais resiliente, né. É isso que dá a força da mãe um outro patamar. Então eu achei isso de uma beleza sem tamanho. É, de longe, minha parte favorita do livro. E a segunda parte favorita do livro, pra mim, é a parte final, em que esse garoto tá tentando conviver já com os irmãos da idade adulta, morando em outra cidade, mas tentando compreender o lugar dele nessa família. É muito doloroso, mas eu acho que essa parte, primeiro que eu esperei que essa terceira parte fosse do próprio inadaptado. Eu não sei como poderia ser, mas eu acho que se é narrado pelas pedras, eu acho que ela teria um subterfúgio pra explicar coisas que esse inadaptado não enxerga, não ouve ou não compreende de uma outra forma. Mas essa parte do irmão, o problema não é essa existência do quarto irmão. Mas talvez eu ache que tem algumas coisas meio corridas ali no final, meio panorâmicas, sendo que o livro tem uma lentidão maior, assim. Mas, de qualquer forma, eu gostei bastante dessa leitura. Depois, tem Pedagogia das Travestilidades, da Maria Clara Araújo dos Passos, publicado pela Civilização Brasileira. E esse aqui eu recebi da parceria com a gestora Record, e eu tive o prazer de ir no lançamento da Maria Clara com a Linda Quebrada, que é quem faz o prefácio do livro. Esse aqui é o trabalho, então, dela, acadêmico, em que ela vai advogar em favor de uma pedagogia das travestilidades, que, na sua base, é compreender o movimento travesti e suas lutas como pedagógicos para a sociedade brasileira e aplicar isso nas práticas pedagógicas, né? Então, a Maria Clara vai contar pra gente aqui amplamente, e pra mim foi muito bom ter essa parte, porque eu falei pra vocês lá em Devassos no Paraíso o quanto muitos livros que a gente lê, inclusive o Devassos, tem esse foco nas gays, e aí a gente não tem nem as lésbicas e as bissexuais inclusas, muito menos as travestis e trans, mas aqui a Maria Clara faz um panorama bem legal da história do movimento trans e travesti no Brasil, e aí depois ela vai fazer essa advocacia da pedagogia das travestilidades. Eu confesso que eu queria um pouco mais da parte pedagógica, eu acho que o histórico é muito interessante, mas ele ocupa uma parte muito grande do livro. Eu fico muito ansiosa pra que a Maria Clara possa trazer mais livros sobre o assunto, pra que a gente possa desenvolver ainda mais, mas também não é o meu campo de estudo. Então, quando eu entrei em contato com a parte teórica da pedagogia, foi meio dificinho pra eu ler, eu não vou negar, até porque tem toda aquela linguagem e estruturas acadêmicas, mas é uma recomendação que eu dou demais pra vocês, eu acho que é muito importante, como formação de cidadão mesmo, sabe? Esse livro. Aí, eu li dois livros de poesia, o primeiro deles é um livro nacional, da Stephanie Borges, talvez precisemos de um nome pra isso, ele é publicado pela editora CEP, e ele recebeu o Prêmio Nacional de Literatura 2018, na categoria poesia. Muitas pessoas conhecem a Stephanie Borges pelo seu trabalho como tradutora, e aqui ela vai, então, estrear na poesia, ela vai mesclar essa questão do cabelo, então ela vai falar dos cabelos crespos, ela vai falar da questão estética da negritude, mas ela também vai usar desse vocabulário, desse léxico de salão, por exemplo, pra falar de outras questões que estão relacionadas à raça, inclusive, ela vai usar muito das figuras do terreiro, dos orixás, pra poder compor essas poesias, e é muito interessante, porque ela faz alguns questionamentos estéticos, que talvez hoje ainda estejam um pouco mais já na roda, mas em 2018 isso era muito no início, e ela já publicou em 2018, então ela já estava consciente, participando disso muito antes, então é muito gostoso de ir lendo, e ir vendo essas descobertas, esses questionamentos, que algumas de nós participaram, alguns de nós também, eu, por exemplo, na minha transição, muitos desses questionamentos vieram à minha cabeça, muitos outros eu me deparei agora nesse livro, e consegui olhar pra trás, e entender onde eu estava, é claro que cabelo cachado é muito diferente de cabelo crespo, eu tenho isso super em conta, mas existem pontos de contato, e é interessante encontrá-los. Depois eu li Poesia Completa, da Maya Angelou, pela Astral Cultural, com tradução da Lube Prats. Eu li esse livro durante o mês todo, acho que até mais, não sei, mas eu meio que devorei também algumas poesias dela, a Maya Angelou é uma poeta bastante conhecida estadunidense, e ela é muito conhecida por um poema específico, que é o Still I Rise, Ainda Assim Eu Me Levanto, esse, o livro que tem esse nome, que contém esse poema, é pra mim de longe o melhor aqui da obra reunida da autora, gosto muito da reunião de obras em poesia, pra que você possa ver esses movimentos dentro da obra, mas essa edição aqui, ela não é bilíngue, e existe uma questão, talvez muitas pessoas se perguntem, ah, por que que poesia é bilíngue? É muito difícil você traduzir a poesia, né? Você tem que escolher, muitas vezes, entre a forma e o conteúdo. E é um passo, assim, gigantesco, você ter a Lube Prats, que é poeta, fazendo essa tradução, ainda mais uma poeta que estuda a Maya Angelou na academia, então ela já tem uma aproximação com essa autora, mas ainda assim é uma tradução muito difícil. Ter o original em paralelo, ele serve pra que a gente possa olhar qual é a proposta do original, quando a gente tem acesso a essa língua. Algumas autoras, como o Slava Zimborska, eu entendo que, assim, a gente não vai fazer um preconceito com a língua que não é tão falada, que é o polonês, mas, assim, eu tenho as edições bilíngues, eu não vou poder comparar, eu não vou conseguir ver nada, sabe? O máximo que eu consigo ver é a mancha gráfica, pra ver se a tradutora tentou manter ela parecida. É o máximo que eu consigo, com o meu polonês, que não sei nem falar oi. Mas, no inglês, que é uma língua super acessível, a gente consegue, pelo menos, dar uma lida, assim, mesmo que não entendam todas as palavras, entender como a métrica e o ritmo operam no livro de poesias, e é que a gente não tem. E eu senti que a poesia daqui, muitas vezes, ela perdi em algo. Eu sinto que a Lube, ela privilegiou o sentido dos poemas, só que ele perdeu muito em forma e conteúdo. Mas é um sentimento de que não tem acesso ao original. Claro, alguns poemas eu olhei na internet, eu vi, e eles dão, acho que, embasamento ao que eu tô dizendo, mas eu não consegui fazer isso com o livro todo. Então, eu sempre vou colocar essa ressalva aqui. Em último lugar, eu ganhei, no meu aniversário, Heartstopper, de mãos dadas, da Alice Ousman. Inclusive, eu nem comentei, né? Eu ganhei o da Mayangelu, da Letícia Querida, do Arroba Entre Linhas Pretas. Então, se você estiver lá no Instagram, segue a Letícia, que ela é maravilhosa, produzindo conteúdos por lá. E esse livro aqui, é publicado pela seguinte, com tradução, do Guilherme Miranda. Ele é o quarto volume da série Heartstopper. Eu tô pensando em fazer um vídeo, quando acabar a série, porque parece que a Alice Ousman, ela prometeu que vai acabar no quinto volume, aqui no pós, no pós-fácil, tem uma menção a isso. E esse livro aqui, talvez seja o livro, que acaba com aquela bolha, asséptica, de tudo dar certo, assim. É claro que nos primeiros três volumes, de Heartstopper, a gente tem conflitos, mas os conflitos são bastante leves. No terceiro livro, na verdade, já começam a se delinear as questões que vão ser desenvolvidas aqui, que são principalmente transtornos alimentares e uma ausência paterna, né? Então, o primeiro com o Charlie, o segundo com o Nick. Pra quem não sabe, o Heartstopper é uma história em que dois garotos, né, lá no primeiro, começam a namorar, começam a sair juntos, e a gente vai acompanhar o relacionamento deles em quadrinhos por cinco volumes. E os quadrinhos são todos assim, em tons de verde. Nessa edição aqui, na edição econômica, salvo engano, é tudo em preto. E eu acho, não sei se é texto integral, tem um vídeo do Neto, do Mil Páginas, falando sobre as edições econômicas e a padrão. Ele vai comparando, ele tem muito mais habilidade em quadrinhos do que eu. Então, vejam lá no Neto, vou deixar pra vocês aqui, linkado, assim como o vídeo da Letícia. Eu acho que gosto desse livro mais do que todos os outros, por causa desse aprofundamento psicológico que existe das personagens, e espero que a finalização seja, então, realmente um ponto alto. Fico feliz que a Alice Oseman, ela esteja querendo terminar a série e não caia nessa de prolongar e, às vezes, estragar a história. Tipo, você sempre pode fazer spin-offs, né, esse próprio livro já é um spin-off do outro livro que eu não li, que é a Rádio Silêncio. A gente tem, inclusive, a participação da irmã do Charlie aqui, eu achei muito mais interessante. Ela é mais ativa, ela toma decisões fora da relação com o Charlie, mas, enfim, você sempre pode explorar um universo que deu certo financeiramente sem estragar a sua obra, né. Tô feliz que a Alice Oseman vai fazer isso. Fico na guarda também da série de TV. Ela já, digamos assim, ela se adiantou em alguns pontos do episódio do volume 3, mas ela também não mostrou tudo que tava no 1 e 2. então eu não sei como que ela vai articular essa próxima temporada, mas é muito gostosinho de assistir, então com certeza eu vou estar lá maratonando assim que sair. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal clicando ou no botão vermelho aqui ou na bolinha com o meu rosto que vai aparecer na tela. De deixar a sua curtida. Gente, isso não custa nada, é totalmente free. De deixar seu comentário também, me digam, vocês gostaram de 5 livros de uma vez? Acha que tem que ser mais? Menos não dá, gente. 5 ao mínimo. Me diz se tá bom ou se vocês querem mais. E um grande beijo a todo mundo que chegou até aqui, que acompanha o Bede Barbare, e em especial aos apoiadores e apoiadoras do Catarse, cujos nomezinhos aparecem aqui no final do vídeo. Então, se você quiser também apoiar e ajudar o meu canal financeiramente, é só acessar catarse.me barra Bede Barbare. É isso, beijo e até a próxima.